Com a palavra o senador Roberto Requião. Senadora Ana Amélia, o que nós estamos vendo na Venezuela, na verdade, é um conflito da oposição com a própria oposição. Nós tivemos, há muito pouco tempo, uma eleição na Venezuela. 27 estados se submeteram às urnas. O ex-opositor, Dom Maduro Capriles, inclusive, é hoje governador de um dos estados, de uma das províncias, na divisão venezuelana, e ganhou a eleição por muito pouco, uma eleição bem dividida. Mas o governo, em 23 estados que se submeteram à eleição, foi vitorioso, se não me engano, em 20 ou 21. Ele perdeu em dois ou três estados. Então, a Venezuela sai de um processo eleitoral. O Capriles está absolutamente contra as manifestações do Fora Maduro. Porque o Capriles está, naturalmente, contando com a possibilidade do seu grupo se eleger no próximo processo eleitoral. A Venezuela está sofrendo um ataque de corte, de abastecimento e um ataque cambial. O Capriles, naturalmente, conta com isso para transformar a sua apertada derrota, provavelmente, numa vitória apertada ou não, mas numa vitória. E o Lopes disputa com o Capriles a liderança da oposição e está tentando avançar com o Fora Maduro. Então, nós estamos vendo, é um conflito da oposição, cantado em prosa e verso pela mídia. De qualquer forma, me parece que essa posição da moção do senador Suplicy é semelhante à da Nassu e semelhante à do nosso Parla-Sul. Nós temos aqui cobrar a pacifidade da disputa interna, que, no regime democrático, as questões sejam resolvidas por via eleitoral. Então, eu me somo e sugeri que se colocasse junto com essa nota a nota do Parla-Sul, que, como eu já disse no plenário, surpreendeu a todos, porque teve o apoio do Paraguai, que não queria a entrada da Venezuela no Parla-Sul, apoio entusiasmado do Paraguai, e foi originada de uma proposta do deputado Borsari. Eu chamei o Borsari de senador no plenário, foi um equívoco meu. O deputado Borsari, que é um dos líderes da oposição do Uruguai, sempre se colocando também contra a participação da Venezuela. Mas eles tomaram a iniciativa da manifestação do Parla-Sul pelo apoio. Então, acho natural que a nossa comissão aqui subscreva a moção do senador Suplicy e acrescente a do Parla-Sul de uma forma meramente informativa. Obrigada.